22, a grande homenagem do futebol brasileiro a Roberto Rivelino no estádio municipal do Pacaembu. É, vocês vão ter um grande jogo. Vamos acompanhar o argentino Júnior. Que bola enfiar, né? Ereiros, olha o gol, tocou! Gol! Ereiros! Um lançamento espetacular a 10 minutos do segundo tempo em Tóquio. 1 a 0 para o futebol sul-americano Ereiros. Por cobertura, na saída do goleiro Tacone. 1 para o argentino Júnior. 0 a 0 para Juventus da Itália. Que categoria, Roberto Rivelino? É, o Manfredoni meteu o Ereiros na cara do gol. E ele com muita tranquilidade na saída do Tacone meteu para dentro. Daí, o argentino Júnior, isso aí foi uma tona. No primeiro tempo, mesma coisa, o argentino Júnior jogou melhor os 10, 15 minutos. Depois o Juventus se manteve. Então vem de novo o replay. Agora, nesses 10 minutos, fez o seu gol. E agora pode complicar, hein? Ficando fechadinho, saindo no toque de bola. Você vê, nesse toque de bola, no lançamento aí, perto do ar. Não foi um contra-ataque, não foi nada. Foi uma jogada. Acabar atrás, realmente, o número 7 estava impedido. O bandeirinha assinalou e podia ter já acabado a história, né? E agora, e agora, e agora? Pode marcar penal, árbitro alemão. Pode marcar penalidade máxima, árbitro alemão. O que é o futebol? O que é o futebol? O argentino Júnior teve tudo para liquidar o jogo. E agora acaba tomando um penal, 40 segundos depois. E foi derrubado. Foi derrubado por Holguin. Marcou o árbitro da Alemanha. Penalidade máxima para o 11 italiano. Veja o desespero dos jogadores do banco de reservas, porque a equipe do argentino Júnior teve o segundo gol. E esnobou. Quis fazer gol de gênio. E o que aconteceu? Agora é o pênaltis. Pênaltis para os homens, para os italianos. Michel Platini, atenção. Olha a chance, olha a chance. Gol! Da Juventus, da Juventus. Michel Platini empata em Tóquio. Um para a Juventus. Um para o argentino Júnior. Na marca dos 18 minutos e 45 segundos. Veja como ele bateu. Pé direito, goleiro num canto, bola no outro. É o castigo do futebol, Ribeleiro. É que o negócio, o castigo vem, né? Não quis fazer, praticamente como você disse, não quis fazer o segundo e tomou o seu gol. Agora o jogo vai esquentar mais, melhor para a Juventus, né? O argentino que deu essa colher de chá para o time da Juventus. Repetição de todos os ângulos e você viu que o Michel Platini, quando corria, ele ergueu a cabeça mostrando o canto. Porgue. Grande lançamento, olha a chance do argentino. Bateu para o gol. Gol! Do argentino Júnior. Dois para o argentino Júnior. Um para a Juventus da Itália. Numa bola enfiada maravilhosa, maravilhosa. Tá aí a vitória da Argentina aos 30 minutos. Segundo gol. Num grande lançamento. E a calma, a precisão, a bola colocada. Tudo bonito. Realmente tudo bonito. É, Luziano, eu ia comentando esse jogador que te vinha te agradando. O Borg, ele que meteu a bola. Repara. E o Castro fugiu na hora certa, na hora certa, quer dizer, tudo certo. Tudo perfeito. Realmente foi aí. E o argentino Júnior não merecendo esse gol, hein? Fez o seu gol, tudo bem, uma jogada maravilhosa do Borg. Mas acontece que não merecia porque o Juventus era mais time. Ele tinha feito o segundo anulado daquela maneira que nós comentamos. E agora tá aí. O gol voltando, o novo argentino Júnior, uma vantagem do marcador. Castro, o grande artilheiro pro time da Argentina, né? Quer dizer, o homem, não é artilheiro em número de gols, mas o artilheiro na hora certa. O lançamento vai lá pra grande área. Olha só, pra bonine. Platini. Que toque, que toque, saiu o goleiro. Atenção, vai entrar, bateu. Gol! 2 a 2 em Tóquio. Num grande lance com Bonini, Laudrup e Michel Platini colocando na cara do gol o jogador com a número 11, as costas, Laudrup, aos 37 minutos. Reveja o lance. Ele tocou, foi sem bola. Olha onde o Platini colocou. Não havia impedimento. Perdeu o ângulo. Teve calma e bateu pro gol. 2 a 2, Roberto Rivelino. Maravilhoso. Repara esse lançamento do Platini. Ele olhando. É incrível, ó. Foi uma jogada bonita do time da Juventus. O Laudrup tem uma tranquilidade de vibrar o goleiro, depois de tocar. Mas ele perdeu o ângulo, hein? Mas mesmo assim, teve a tranquilidade de jogar pra dentro. Acho merecido esse empate pela Juventus. Muito mais tímido que a Argentina Júnior até o momento. A Argentina Júnior fez seu gol, mas não merecia, como eu disse. Acho o Juventus melhor. E a Argentina também não teve a tranquilidade. Não teve a tranquilidade que nem você vê a rebatida da defesa. Eles jogaram praticamente a bola do time da Juventus. Não tiveram tranquilidade, tem a bola no pé. Eu acho que agora vai pegar mais fogo, né? Tem nove minutos aí no final. Acho que vai ter, vamos ter prorrogação aí, né? Parece. Já caiu Serena. Vai Michel Platini. Zero a zero. Um minuto faltando. Bateu pro gol. Quase, quase ele pega o goleiro. Quase, quase ele pega o goleiro. Terminou. Aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Terminou. Vamos ver agora a definição. Platini a um passo do título. Um, não. Dois, três, quatro, cinco, seis passos do título. Platini. Platini. Gol. Gol da Juventus campeão do mundo Interclubes. Campeão do mundo Interclubes da Juventus na série de penais. Michel Platini. A história, o ídolo, o grande gênio, tudo colabora pra que ele feche o espetáculo. Nos penais, Platini. Juventus campeão do mundo Interclubes. Uma grande vitória. Um resultado injusto. Fica bem pra Juventus. Roberto Rivelino. Não. Será que fica bem para o Juventus? Pelo que ocorreu, o argentino jogou, o argentino júnior, jogou uma grande partida. Os dois times, Juventus e o argentino. E houve reviravolta. O argentino teve a oportunidade de decidir. Não decidiu a partida. Foi brincar numa hora imprópria. Mas o Juventus também foi lá, tem seus métodos. Está de uma grande equipe, lutou, buscou. E nos pênaltis tudo pode acontecer, né? Quem é, como você falou agora, vale a habilidade de jogador e está a habilidade de Platini. O goleiro num canto, a bola no outro.